O sistema é bruto, é pra qualquer um, hein? Ó, a gente tava, antes do intervalo, colocando a informação sobre Bosque das Bromélias, em São Cristóvão, onde o Eric, de 23 anos, foi morto por uma ação da polícia militar. A comunidade diz que, é, ele foi executado pela polícia e a polícia diz que foi recebida balas. E eu pedi ao comando da polícia militar que me fiesse uma nota, o que é que realmente aconteceu lá. O departamento de comunicação social da polícia militar acabou de me mandar uma nota. Pode colocar no A aí, departamento de comunicação social da polícia militar. Nota diz o seguinte, hein? Ó, segundo informações da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar, Durante uma ronda de rotina, policiais militares da unidade foram recebidos a tiros na localidade, no Parque das Bromélias, na sexta-feira, dia 17. No revide, um homem foi atingido e socorrido por o Hospital Menandro de Farias, onde não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre .40, pode botar a foto, calibre .40, 249 poções de maconha e um pacote da mesma droga, 136 pedras pequenas e uma pedra grande de craque, 21 papelotes e 4 pinos de cocaína e duas balanças eletrônicas. Ainda de acordo com policiais que atenderam a ocorrência, populares tentaram derrubar as motocicletas da PM. O fato foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar, onde foi instaurado o Inquérito Policial Militar, o IPM, para investigar as circunstâncias do fato. Essa é a versão oficial da Polícia Militar da Bahia. O caso está na Corregedoria da Polícia Militar, o caso, obviamente, vai para a Justiça, e eu espero que a gente chegue a um denominador comum. Até porque tem a versão da polícia e também tem a versão da comunidade Bosque das Bromélias, e nós estamos aqui para ouvir todos, absolutamente todos. Essa é a nossa função sempre. Tá? Eletroblindados, é isso? Eletroblindados, meu parceiraço! Eletroblindados, viu? Obrigado, viu? Também a parceria aí da Eletroblindados, que tem nos mares, aqui em Salvador, lá na Cidade Baixa, e também lá em Dias d'Ávila, no centro da cidade, viu? Atenção, Eletroblindados, eu visitei Eletroblindados. Olha aí, olha aí, olha aí! É isso aí, estamos aqui na Eletroblindados, aqui na Rua Barão de Contegílio, 154. Também tem Dias d'Ávila, tá bom? No centro lá da cidade. Agora, meu amigo, as ofertas aqui são muitas. O que você tem na mão aí, hein, irmão? Uma lâmpada LED em 7 watts, custa R$ 7,90. R$ 7,90? Não sei. É só chegar aqui e levar. Puxa, remediado. Pois é, tem muitas promoções aqui na Eletroblindados, viu? Como você tá vendo aí, ó, pelas imagens, muitas promoções, muitos produtos, e claro, preço justo, de verdade aqui, não é isso? Qualidade também, né? Qualidade também. Qual o número daqui? Qual o número? Telefone. 30, 38, 31, 50. 30, 38? 31, 50. Eletroblindados é aqui na Rua Barão de Contegílio, aqui na Cidade Baixa, aqui nos mares, e também lá em Dias d'Ávila, no centro, tá bom? Eletroblindados. E é isso aí, Eletroblindados é o maior estoque da Bahia de matérias elétricas de alta média, pequena e de alta explosão, tá bom? Eletroblindados, tem promoção aí, tem promoção, olha aí, já na tela aí, ó, promoção Eletroblindados hoje, tá? Ó, tem o ventilador de 60CM, por R$ 165,90, ó, tem também a lâmpada LED, olho de boi, 5 watts, só de R$ 10,90, caixa padrão Coelba, R$ 28,90, e o refletor de LED, 50 watts, R$ 64,90, e esse ventiladorzão, hein? R$ 165,90, Eletroblindados, meu amigo e minha amiga, tem ali nos mares, aqui na Cidade Baixa, em Salvador, e também em Dias d'Ávila, no centro, Eletroblindados, meu amigo e minha amiga, o sistema é bruto demais, hein? Ó, a lotérica foi assaltada, hein? Lotérica assaltada em Salvador, no bairro do Imbuí, quem foi lá? Quem foi lá? Foi o Leobala? Dentro do shopping? Meu Deus do céu, Leobala, é com você, vai! Em setembro de 2018, foram seis assaltos à loteria em Salvador, o último aconteceu nesse sábado. O assalto aconteceu na noite do último sábado, por volta das 19 horas, já no final do expediente. A lotérica que fica dentro deste shopping no Imbuí, foi assaltada por quatro homens que chegaram fortemente armados. De acordo com informações, a quantia até então não pôde ser revelada, mas tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver um homem de camisa preta com um capacete na mão, conversando com alguém no celular. Poucos segundos, chega mais um, agora de camisa preta e boné. Entra na lotérica, anuncia o assalto, pula os guichês e começa o saque. Logo atrás, o terceiro homem, agora de blusão branco, caminha na mesma direção. E antes de entrar, olha para o outro comparsa. Era o sinal. Depois, ele mesmo sai da loja. Um cliente, sem nem saber o que estava acontecendo, entra na lotérica. Durante toda a ação, o homem de capacete continua no mesmo local, em frente à loteria. Agora, o homem que estava de blusão branco, volta acompanhado de mais um meliante, de camisa branca e boné. Perceba no detalhe da imagem, que antes dele entrar, está com uma pule de jogos, tentando se passar por mais um cliente. Ele entra na loja e aguarda na fila, enquanto de camisa preta, recolhe o dinheiro. Quando o senhor percebe que se tratava de um assalto, tenta fugir com o salário que tinha acabado de sacar. Mas o outro bandido não deixa, mostra a arma e também é rendido. Em seguida, todos saíram sem chamar a atenção. Quem frequenta o shopping diz que os assaltos são constantes na região do Imbuí. Achei um absurdo, está precisando de uma segurança maior. Esse Brasil precisa focar mais um pouco na segurança. Pouco não, totalmente na segurança. Essa comerciante diz que já informou as autoridades, porém, nada foi resolvido até o momento. 15 dias atrás, tinha dois homens aí em um carro, muito olhando cá para dentro. E alguém me orientou que tinha alguém olhando para o salão. E eu fiquei com medo, um tanto assustada. Estive na administração, falei que tinha essa pessoa aí, que eu queria que ficasse algum segurança aqui, porque eu fico muito na ponta e muito escondido. Mas até hoje nada aconteceu. Aí aconteceu esse assalto no sábado. Tentamos conversar com o proprietário, mas ninguém foi encontrado. A quantia roubada da lotérica também não foi revelada. Mais uma lotérica assaltada. Não impuída. É o seguinte. E dentro de um shopping, né? Dentro de um shopping. O problema é que, ao meu ver, o público e o privado estão muito próximos. Loteria, queira ou não, é de um empresário, mas que está a serviço da Caixa Econômica também. Até porque os serviços da Caixa Econômica, com a Elba e tudo mais, estão dentro da loteria. Ou seja, é um local que circula muito dinheiro. Deputados estaduais baianos, vou dar de presente um projeto de lei. Tem que reforçar a segurança privada desses estabelecimentos. Espera aí, amigo. É só ganhar dinheiro, é? É só ganhar, 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 ganhar. Espera aí, amigo. O shopping tem que aumentar a segurança. Quem ganha dinheiro com isso? Os bancos têm que aumentar a segurança. Nesse mesmo shopping ali, próximo, tem em Bradesco, tem outras instituições financeiras. E por que não aumenta a segurança? Tem que aumentar, amigo. Instituição financeira ganha muito dinheiro nesse país. Tem que aumentar a segurança privada, sim. Como eu falo também das universidades privadas, faculdades privadas. Tem que colocar também segurança privada no entorno da faculdade. Tem que ajudar, é só Estado. Tome o Estado, tome o Estado. Ninguém faz sua parte, né? Ninguém quer ajudar. Não estou falando para abordar ninguém, não. Se coloca lá alguém de prontidão, armado, inibe, inibe. Claro que inibe. Agora, ninguém quer tirar dinheiro no bolso, né? Ninguém quer tirar... Olha o que os caras fizeram lá. Olha a segurança lá, a câmera de segurança. A região do Imbuí. Acho que é um absurdo, está precisando de uma segurança maior. Esse Brasil precisa focar mais um pouco na segurança. Pouco não, totalmente na segurança. Essa comerciante diz que já informou as autoridades. Porém, nada foi resolvido até o momento. Quinze dias atrás, tinha dois homens aí em um carro, muito olhando cá para dentro. E alguém me orientou. Se tiver como colocar na hora da imagem da câmera de segurança, coloca aí na hora mesmo que eles roubam. Eles vão de cara aberta. Eles não estão nem aí, amigo. Olha lá. Olha lá. Eles não estão nem aí. Não tem mais medo de nada, não. Não tem mais medo de câmera de segurança. Não tem medo mais de polícia. Eles estão aí, amigo. Não estão nem aí. Muito fácil de reconhecer. Se você também reconhecer esses meliantes aí, esses vagabundos. 3235-0000. Aí, aquele cara de capacete ali, só esperando o piloto de fuga ali, ó. Tudo vagabundo. Tudo vagabundo. Virou estátua ali, aquele anjinho que faz xixi ali. Essa é a realidade. Ó, pai de família, idoso. Eles não estão nem aí. Ó, crianças passando. Eles não estão nem aí. E, obviamente, uma ação como essa de bandido, uma arma pode ser disparada, não é não? Pode ser disparada, sim. Olha lá o cara saindo ali, ó. Aí não tem anjo, não, amigo. Atenção, juízes e promotores. Quando esses anjinhos do mal chegarem na audiência de custódia, vocês não passem a mão na cabeça, não, viu? Porque eles não passam a mão na cabeça de ninguém. Uepa! De ninguém. Nossos deputados federais baianos, que estão indo em janeiro os novos, né? Endureçam as regras. Endureçam as leis. Temos que ter leis rígidas para esse tipo de gente aí, amigo. Não adianta a gente pagar imposto e mais imposto e mais imposto e a segurança pública não retornar em troca. E vou repetir, instituições financeiras, grandes empresários, devem também contribuir. Isso tem que estar na legislação, amigo. Legislação municipal, legislação estadual, legislação federal. O problema é que quando o vereador legisla aqui em relação a isso, não, eu só aceito a lei federal. Mas os deputados federais baianos não fazem nada em relação a isso. Uepa! Aí fica o vereador aqui tentando legislação. E ele, não, só aceito a lei federal. Se a lei federal disser, eu faço. Então, tem que obrigar banco, instituição financeira grande a botar segurança privada também. Também! Tá ganhando nosso dinheiro, amigo? O juros de banco é pouquinho. Todo mundo tem uma conta em banco, conta poupança, movimento o dinheiro pra ele. Não é não? Claro que é. O sistema é bruto, amigo. Peraí! Não! Essa é a... Ah! É pra qualquer rico. Rico tem que ser essa aqui. Essa é pra rico. Essa aqui é pra milionário, né? Pra banqueiro. Pra banqueiro é essa aqui, ó. Quase que eu quebro aqui. O sistema é bruto demais, viu? Obrigado pelo carinho, pela audiência, tá? Obrigado também ao comando da Polícia Militar pela resposta em relação ao Parque dos Bromélias. Vamos continuar nessa reportagem durante a semana inteira, saber exatamente o que aconteceu ali. Porque tá tendo uma grande repercussão ali no bairro São Cristóvão e Salvador. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E vem ao Brasil Urgente Nacional, o meu amigo da Atena. Que o sistema é bruto! Eu já fui. Tchau! E aí